De ontem pra hoje aconteceram muitas coisas, então eu tenho muitos assuntos pra abordar nesse único vídeo. Então pra começar, já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário deixando um bom dia pra mim, como é que você tá por aí, me conte. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra poder receber notificações de vídeos novos. Então, alguns assuntos aqui. O principal deles será o assunto do Gabriel Monteiro, um ex-PM, vereador no Rio de Janeiro e que o Fantástico fez uma baita reportagem ali sobre ele, uma reportagem longa sobre o Gabriel Monteiro, com várias denúncias contra o vereador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas pra começar aqui, eu quero trazer uma atualização sobre o caso do Will Smith e do Chris Rock. Aconteceu, né, final de semana, ocorreu a premiação do Oscar e o Will Smith deu um tapão na cara do Chris Rock por causa de uma piada que o Rock fez sobre a Jada, a esposa do Will Smith. Isso ocupou as manchetes dos jornais brasileiros e internacionais nos Estados Unidos, falou muito sobre isso. E a reação nos Estados Unidos foi majoritariamente condenando a agressão feita pelo Will Smith. Então, assim, muita gente questionou isso, disse que era inaceitável. Inclusive, estão aí vendo a possibilidade de punirem o Will Smith no Oscar, né? A Academia do Oscar puniu o Will Smith, talvez retirar o Oscar dele de melhor ator. Então, assim, o negócio complicou bastante pro Will Smith lá. Mas no Brasil, eu vi que ficou meio dividido. Talvez mais gente apoiando o tapa, aprovando o tapa, né, achando que foi certo, do que condenando. E aí, mais uma vez, né, a gente chega naquele ponto que me preocupa, né, quando tanta gente, assim, está disposta a relativizar a agressão física contra alguém com base em algum argumento emocional ou em algum argumento ideológico que, sabe, sustentasse ou legitimasse violência física. Mas o Will Smith, ele foi e pediu desculpas agora. Ele publicou no Instagram dele um pedido de desculpas que eu quero ler pra vocês aqui. Diz o seguinte, diz o Will Smith. A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do meu trabalho. Mas uma piada sobre a condição médica da Jada era demais pra mim e reagir emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu saí do eixo e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Então, aqui são palavras do Will Smith pedindo desculpas. Inclusive, ao Chris Rock, né, pedindo desculpas pelo que ele fez. Não vi nenhuma manifestação ainda do Chris Rock sobre isso, mas aqui está o pedido de desculpas do Will Smith, que olha o que ele fez e, como ele diz aqui, se envergonha e reconhece que não foi um bom comportamento. E aqui, como eu falei ontem, a gente tem que pensar que isso foi transmitido para milhões de pessoas no mundo inteiro, crianças assistindo. Então, assim, a gente tenta criar uma cultura de solução de conflitos, de solução de crises com base na racionalidade, com base na empatia, com base, sabe, no uso de diálogo, principalmente. Como eu falei ontem, não sei se o mundo no qual respostas a conflitos, resposta a insatisfação, resposta a, sabe, se sentir insultado ou ofendido, seja violência física, seja agressão. Então, não me parece que esse é o mundo que eu quero viver. Mas, aqui você tem o Will Smith pedindo desculpas. E ainda falta o Chris pronunciar sobre esse assunto, mas, aparentemente, a história meio que se encerra aqui nesse sentido. Se vai haver alguma punição para o Will Smith, resta aguardar. Então, prosseguindo aqui para a história do Gabriel Monteiro. Como eu falei, o Fantástico, desse fim de semana, fez uma longa reportagem sobre ele e apresentou ali várias denúncias contra o Gabriel Monteiro. Entre elas, de, nos seus vídeos, usar de manipulação para enganar o espectador, ou seja, apresentar situações que não são exatamente aquilo que parece ser, ou usar de crianças, o que seria uma infração no Brasil, usar de crianças para se promover. Então, são duas denúncias principais contra o Gabriel Monteiro, mas, além disso, ex-assessores do vereador disseram ali que havia abuso psicológico, que havia assédio moral, assédio sexual, inclusive. E um caso específico ali até de violação sexual, de estupro, perpetrado pelo Gabriel Monteiro. Então, o negócio para ele ali pode se complicar. Ele fez vídeos depois dessa reportagem do Fantástico dizendo que isso é mentira, que isso é falso, que, na verdade, são pessoas querendo destruí-lo. E ele diz que está enfrentando uma máfia no Rio de Janeiro, a máfia dos reboques. Ele diz que está confrontando essa máfia e eles ameaçaram o Gabriel Monteiro que iam acabar com a vida dele, com a reputação dele. Então, ele alega que esses depoimentos, essas denúncias agora, já são resultado da máfia do reboque querendo destruí-lo. Então, ele vai lá e usa alguns argumentos, mostra algumas imagens, mostra alguns prints. Então, sim, é difícil saber de que ponto as denúncias são reais ou não são. Mas o Gabriel Monteiro tem uma longa história de marmotagem. Ele é totalmente fake. Ele é essa invenção da mídia digital. Ele é um produto, na verdade. Ele vai lá, se vende como um produto e engana muita gente. Então, ele é fake. Ele é fake em muitos sentidos. Se as denúncias criminais contra ele são verdadeiras ou não, não sei dizer, resta investigar, mas certamente ele é essa invenção. E aí, esse é o ponto que eu quero pegar, porque pra mim é mais importante, né? Que é o modo como youtubers, influenciadores, espetacularizam a política que foi a tática implementada no Brasil pelo MBL, pelo Mamãe Falei também, por, sei lá, Carteiro Reaça, entre outros que acabaram se elegendo depois, de usarem as mídias digitais, de usarem as redes sociais, de usarem a internet pra se promoverem e depois, uma vez que se promovem, eles vão lá e tem ganhos políticos, né? São eleitos, deputados, vereadores. No caso particular do Gabriel Monteiro, a gente vê um outro elemento junto com isso, né? Que tem a ver com a ideia da violência policial, do punitivismo penal, do bandido bom e bandido morto, de um tipo de discurso, um tipo de retórica que é muito típica dessa retórica neofascista brasileira, que vai e elege o Bolsonaro, inclusive, de que pra você enfrentar violência é preciso mais violência. E aqui a gente retorna à questão da agressividade, né? A gente retorna aqui à questão de como agir diante de conflitos, como agir diante de situações problemáticas. Muita gente entende que a resposta é violência física, é confronto, é briga, é porrada, é tiro, é bomba. Então, assim, nesse sentido, o Gabriel Monteiro, ele é o produto de uma sociedade bastante violenta, que é o Brasil, e talvez isso aqui se retroalimente, né? Você tem uma sociedade violenta que já é fruto de uma história de violência, e essa sociedade violenta cria pessoas que pensam que violência é a resposta pra violência. E aí isso vai se alimentando. Assim, me parece inevitável, né? Violência gera violência. Então, nesse sentido, o Gabriel Monteiro, ele é um produto dessa mentalidade coletiva de que pra enfrentar o crime, pra enfrentar a brutalidade, é preciso brutalidade. E aí, um outro produto cultural desse mundo, que se tornou meio que um ícone brasileiro, foi o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, e que representa uma tropa policial, né? Um batalhão policial, o Bop, um batalhão policial, e um personagem, que é o Capitão Nascimento, como se fossem os justiceiros, como se estivessem numa guerra, e eles são os heróis dessa guerra, e eles estão enfrentando o mal. É claro que é criada uma mitologia em torno disso, né? Então, o Capitão Nascimento é o símbolo do enfrentamento à criminalidade. E depois, quando vem o segundo Tropa de Elite, esse personagem compreende que ele faz parte desse mal, que ele faz parte desse ciclo de violência, que ele também é um produto dessa violência, e ele ajuda a perpetuar a violência, e ao mesmo tempo, ele começa a confrontar o sistema, e o sistema é foda. O sistema é foda, como ele diz, né? Palavras do Capitão Nascimento. O sistema é foda. E aí você tem esse personagem, né? Gabriel Monteiro, que vem na cola, na esteira desses filmes, e ele se pensa como um justiceiro. Ele se pensa como alguém que está enfrentando o sistema. Ele fala muito sobre isso. Estou enfrentando o sistema. Então, ele acha que ele é esse indivíduo capaz de mudar uma estrutura corrompida, podre, violenta, e ele sozinho, ou com o seu grupelho, né? Com o seu batalhão de agentes especiais, é capaz de mudar essa estrutura social que está ruindo. Então, ele se pensa como um justiceiro. E é engraçado porque há um personagem americano que tem esse nome, né? O justiceiro. E o justiceiro, ele transita, né? Nos quadrinhos, entre herói, um misto de herói, e um misto de criminoso. Então, assim, ele está na margem da lei também. Ele é alguém que extrapoa os limites da lei porque ele acha que ele pode implementar a lei. Ele acha que ele é capaz de fazer isso. E aí vem a magia do audiovisual. Aí vem a magia do cinema. Para se transformar nesse herói que ele acha que ele é, o Gabriel Monteiro usa uma série de recursos do YouTube, das redes sociais, para se transformar nesse personagem. Então, ele cria esse imaginário. Ele cria esse imaginário e os milhões de seguidores dele acham que, de fato, tem alguém ali que está realmente confrontando o sistema. Quando, no final das contas, tudo o que ele faz é capitalizar em cima disso. Ele capitaliza em cima do sistema, ele capitaliza em cima das redes sociais, ele ganha dinheiro em cima disso. E, segundo lá, ele pode ganhar em torno aí de 15 a 50 mil dólares por mês. Então, é muita grana que o cara está fazendo para fazer um personagem. Um personagem. Ele criou um personagem e é o que ele faz. É claro que nessa invenção do Gabriel Monteiro, pode ser que haja uma série de infrações ou crimes. Então, sim, como foi indicado ali na reportagem, o uso das crianças, da imagem das crianças para poder se promover. Isso pode ser considerado como um crime no Brasil ou uma infração no Brasil. Então, se ele cometeu crimes de fato, cabe as autoridades investigarem e ele ser punido. Mas o fato é que ele é uma figura complicada, já fez coisas bastante grotescas também, bizarras, e que, sinceramente, como eu falei, é um sintoma. É um sintoma de um Brasil que idolatra esse tipo de postura. é o policial truculento que vai na favela, armado, para poder enfrentar traficantes e matar traficantes e, assim, libertar o cidadão de bem do mal. É a imagem criada. É a imagem criada e muita gente compra essa imagem, aplaude essa imagem, gosta da imagem e concorda com ela. Bolsonaro está aí para comprovar isso. E, falando em Bolsonaro, só para concluir esse vídeo aqui, vale mencionar duas coisas envolvendo o Bolsonaro. A primeira delas é que ele está internado de novo. Ele foi para o hospital porque está com desconforto, segundo relatos aí. Desconforto que ainda tem a ver com a facada, ou seja, complicações intestinais do Bolsonaro e pode ser por causa de estresse também, porque esses últimos dias ele teve que lidar com o baita escândalo do MEC, o Bolsolão do MEC, que é o escândalo de corrupção no Ministério da Educação envolvendo prefeitos, pastores e o ex-ministro agora, o Milton Ribeiro, que deixou o cargo. Então, o Bolsonaro está hospitalizado. E a gente pode imaginar aqui, a gente pode acreditar que isso vai voltar durante a campanha eleitoral também e vai voltar durante os debates. Bolsonaro deixando os debates porque está internado por causa da facada. Ele vai explorar isso. Ele vai explorar a questão do mártir, a noção de que um esquerdista foi lá e o esfaqueou para retirá-lo da campanha eleitoral, que Deus o salvou, que ele é o Messias. Ele vai explorar uma retórica religiosa, sacra, em torno dessa facada, como já fizeram internamente. Então, a gente fala muito aqui de disputas de narrativas, disputas de discurso, o modo como eles vão construir a imagem, de um lado, Gabriel Monteiro, do justiceiro, o herói, alguém que enfrenta a criminalidade, e, por outro lado, do Messias, de alguém que sangrou por nós, alguém que foi esfaqueado e sangrou por nós e agora é o salvador do Brasil. Então, são histórias contadas e que os apoiadores, os seguidores, quem acompanha, compra e perpetua. E daí, por fim, falando no MEC, como eu falei, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele pediu exoneração. Ele escreveu uma cartinha ali falando que ele se afastava, que ele não queria complicar mais vezes o presidente. E aí entra um outro elemento que é a indignação dos pastores. Muitos pastores alinhados ao Bolsonaro ficaram nervosos porque o Bolsonaro demorou muito tempo para tomar uma providência em relação a esse caso, a esse escândalo do MEC. Então, isso foi dando munição contra os pastores. Tiveram que ficar se defendendo na internet de ataques relacionados à corrupção, ao uso dos pastores para a corrupção. Ou seja, o negócio ficou feio para eles aí. E uma outra coisa também que indignou os pastores foi que apenas dois pastores faziam ter a mediação com o MEC e os prefeitos e excluíram outros pastores. Então, alguns ficaram aí putos porque não ganharam a boquinha deles. O negócio é complicado no Brasil, o negócio é complicado mesmo. Aí só uma última notícia também que vale mencionar que ontem eu falei aqui sobre o TSE, sobre o Lulapalooza e parece que o Bolsonaro está puto com o PL, o partido dele, por terem feito essa ação contra o Lulapalooza. Porque se desmonta o argumento dele anterior de que ele era a favor da livre expressão, que ele era a favor da liberdade e aí parece que ele quer censurar as pessoas. Então, parece que ele deu um esporro lá no PL, lá no pessoal do PL por causa disso. Então, é isso. São essas questões de hoje. Eu quero deixar pra vocês aqui algumas perguntas pra gente poder encerrar esse vídeo. A primeira delas tem a ver com essa linguagem da violência no Brasil, né? Se você percebe isso entranhada nos brasileiros legitimando certas formas de violência quando lhes convém. Quando lhes convém. Quando faz parte do seu grupo perpetrando violência ou quando a violência se vai contra grupos inimigos ou rivais. Se você percebe isso. E também sobre essa história do Gabriel Monteiro, o que você viu sobre esse assunto? O que você acha que tem por trás disso? Se ele está realmente enfrentando o sistema? O que você acha? Diga aqui no comentário. E também sobre a construção dessa imagem do justiceiro, do combatente pela justiça que é adotada por outras pessoas também. O Bolsonaro adotou isso. O Sérgio Moro adotou isso. E você tem outras pessoas que adotam isso. Policiais, militares que usam isso pra se eleger também. Como é que você enxerga isso? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho pra fazer pra vocês. Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora e doutora Marilena Chauí, uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil, vai dar uma aula online gratuita pra nossa comunidade. Uma aula histórica que vai ter como tema o título de um de seus principais livros. Ela que já escreveu mais de 30. O que é ideologia? Ao final da aula, Jessé Souza vai estar conosco pra poder comentar o que foi ensinado e debater com todos que vão estar presentes nesse evento que acontece ao vivo e não tem replay. Pra você poder participar desse encontro histórico com a Marilena Chauí, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Não perde essa chance, não. Um encontro como esse, a gente não tem duas vezes. Se inscreve agora. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho